E no nosso último dia, para fechar com chave de ouro, a gente conheceu uma nova onda, que também fica na mesma praia, só que mais para o canto esquerdo, chamada Chax. É uma bancada mais rasa, uma onda mais cavada. Elas conseguiram pegar algumas ondinhas muito boas. A gente tinha pouco tempo, mas conseguimos aproveitar muito. Você vai se arriscando cada vez mais e dá para sentir muita evolução, de um dia para o outro. E a Bruna sempre bate na tecla, acredita, acredita, você vai conseguir. Facilita muito ter a Bruna no mar, porque ela te dá essa segurança, ela é muito responsável, então ela cobra de nós também responsabilidade. E com certeza, acho que o melhor da viagem é sempre o depois, assim, voltar para onde você surfa, no seu local ali, e colocar em prática tudo o que a gente, a Bruna, passou aqui para a gente de ensinamento. Para mim é sempre muito especial estar com as meninas. Eu já falei isso antes e já... Vou falar de novo que, para mim, as amizades que eu faço aqui são para sempre. Não esqueço, sou super inspirada por essas meninas. Amo ver elas surfando, amo ver elas evoluindo. Para mim é um incentivo para continuar. Eu acredito que aqui tem potencial para todos os níveis de surf, né? Iniciantes intermediárias avançadas tem para todos os níveis. Eu acho que essa é a melhor parte, a gente está conectada com todos os tipos de níveis. E cada menina, uma ajudando a outra, eu acho que isso é o mais essencial, assim, e realmente o coração da BBQ, né? Valeu, galera! Venha para a Nicarágua! Vale muito a pena! A regra da vida agora é, pelo menos uma vez por ano, uma surftrip. Então, ano passado eu já fiz pavones, esse ano eu já fiz Nicarágua, então eu estou conseguindo cumprir. Aí ano que vem, provavelmente, é o Salvador, se tudo der certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho